São Baiana de futebol para essa final que acontece amanhã. Fica aí com o recadinho da Prefeitura de Euclides da Cunha. A Prefeitura está trabalhando duro para combater o coronavírus na nossa cidade. E ações importantes estão sendo tomadas, como a construção do centro de quarentena para o Covid-19. E não é só isso. Higienização urbana e fiscalização sanitária do comércio e de locais públicos continuam. Portanto, não sai de casa sem máscara. Faça a sua parte. E por falar em saúde, o município conta agora com duas UTIs móveis. E ainda temos 18 especialidades médicas no centro, levando mais qualidade de vida para a população. Na UPA, são 17 médicos plantonistas à disposição dos euclidenses. E tem a construção do PSF das casinhas, que já foi entregue. E vem também o PSF do Santo Antônio, além da reforma e requalificação de 18 postos de saúde que existem no município. A nossa cidade agora tem SAMU. Depois, nós voltamos com outras ações da Prefeitura de Euclides da Cunha. Até mais! Prefeitura de Euclides da Cunha. Nossa gente, nosso maior orgulho! A Cunha é uma cidade agora.